No pistão do seis pedal, é só couro brabo. Só que esse mesmo. Eu vou te burrar, 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 burrar. Tudo vai sentar na minha cabeça, na minha cabeça. Eu vou te burrar, 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 burrar. Tudo vai sentar na minha cabeça, na minha cabeça. Tem porra, burra da buceta, tem porra, burra da buceta. Tem porra, burra da buceta, tem porra, burra da buceta. Toma porra na check, ou toma porra na check, ou toma porra. Vai tomar mulher. Já quanto quanto mais, eu vou gemendo novinho, me fode mais. Quanto mais, eu vou gemendo novinho, me fode mais. Geme, 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 só safado. Vai começar, vai, qual é, 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 qual é o Vai, 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 vai Deu meia no dia, eu só quero curtir Mas eu sou casado minha mentira Futaria não, futaria sim, futaria não, futaria Futaria não, futaria sim, futaria não, futaria O ignorante na cintura, ai ai O menu menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, ai ai Quem pede seu carro, bicho na favela Tudo gosta de adrenalina, se amada No perigo, ai quer fuder com os menor que vai Dos carros, bicho 5 e 7, bebê A nossa moça te rouba, ajuda até o coração das putas Que gosta do nosso Bate pra patrô, dona da peça Com a unha, unha, cj Com o dinheiro Com a unha, cj 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 Goddo fez pedal, qual dessa vira Há 9 do 6 manual Qual dessa vira, cada vira E a dor Grota, não tem pedal Na procura de kotaria Hoje,нологıné, chig É a tropa da odia Hoje, recycled É a tropa da odia Quem fala muito nada faz agora Eu vou pagar pra ver nome se tu é tudo isso Vamos pra tentar comigo Que hoje eu vou acabar contigo Vamos te dar com o Sashé Tamozinho, 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 tamozinho Tamozinho, tamozinho, tamozinho Pode, pode gostar isso comigo Pode gostar isso que eu não falei fazer Nheco, 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 nheco Eu falei isso que eu fiz Povimenta, povimenta, povimenta Com a Copa do SESPENAL Ai, ai, nesse, alicer, 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 alicer É setecentais por minuto e o nosso bonde que soca É 700 por minuto e o nosso bonde quer chocar Bota com raiva na Porta na minha tolda, na minha vuelcita Eu vou botar nico Eu vou botar, 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 botar Se concentra com força, não vou Vá vindo safada que eu tô te mandando Se concentra com força, não vou Vá vindo safada que eu tô te mandando Bonita, essa é a tropa do homem Essa é o apago, seis perdão que passa O perdão de vida Essa é o apago, seis perdão que passa O perdão de vida passa O perdão de vida Essa é o apago, seis perdão Essa é o apago, seis perdão Sô na chaleca Ela passa, tô na chaleca, caralho Passa, tô na chaleca Ela matou na minha favela Ela matou na minha favela Querendo se envolver Eu fumando várias velas Segura na vela Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Ela salga na ponta da bloca Saga na ponta do fuzil Puta, puta, puta que pariu Puta, puta que pariu Ela salga na ponta da bloca Saga na ponta do fuzil Ela joga na ponta da boca e joga na mão da sua casa De sentar na toque, ó, que ela aqui Contando você de pão E minha tropinha da candor, azar Essa é a tropa dos 6 pedacos Toma essa, toma essa, toma essa, toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Deve-se devagarinho Devagarinho Eu te amo 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 Ai que saudade Daquela camara Ela tem tanto Cavalgando na vaga Ai que saudade Daquela camara Ela tem tanto Cavalgando na vaga Eu te amo 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau